Uma vez alguém disse que o sábado é um templo no tempo. Bonita frase. Mas será que quando a gente fica sem tempo, acaba ficando também sem tempo? Sabe como é? Na cidade grande você tem que se garantir. Isso já começa no trabalho, quando você vai aceitar uma proposta de emprego e rola aquela conversa. Então, Mirajá, é pegar ou largar? Aqui, tempo é dinheiro. Então, gostei muito dessa empresa. Eu gostei muito da oportunidade que vocês estão me dando. E eu quero muito ser contratado, só que tem uma coisinha que eu tenho que falar pra você. Coisinha? Como assim coisinha? É uma coisinha, só que bem pequenininha. Aqui na nossa empresa, Mirajá, problema ou qualquer empecilho a gente resolve aqui e agora. Então, eu não sei por onde começar. É que eu tenho medo de ser mal compreendido, de me ofenderem, de acabar tirando onda com a minha cara. E eu não sei por onde começar mesmo. Ah, já sei. Você é... Sabatista. E eu guardo o sábado. Mas a grande questão do adventista urbano não está nos grandes momentos da vida em que você se prepara e junta forças pra tomar uma decisão. Está nos momentos pequenos, imprevistos, mas que acontecem o tempo inteiro. Tipo as sextas-feiras, quando você tem que sair mais cedo e o mundo simplesmente conspira contra. Hoje não é dia, Bira. Hoje não é dia de nos deixar na mão. Deixar na mão é coisa de panfleteiro. Que é o que você vai fazer se continuar assim. Chefe, você sabia que ia acontecer isso? Eu te avisei antes. Sábado é sábado. Mas hoje não é sábado. Hoje é sexta-feira. Se quiser eu trabalho na segunda. Até domingo se precisar. Mas eu estou precisando agora. Enquanto a gente está aqui perdendo tempo com essas desculpinhas, tem um japonês trabalhando lá do outro lado do mundo. Não preciso ir nem tão longe. Oi, gente. E o pior é que esse momento em que a gente deveria parar com o corre-corre e pisar no freio acaba sendo justamente o contrário. Ou não também. Oi, Paulinha. O que foi, amorzinho? Está preso no trânsito de novo. É, bem no fervo da 23. Nossa, você ainda está na 23? A mesa já está pronta. Eu coloquei pão de queijo para assar para a gente comer quentinho. Ah, eu sou o chefe. Ele ficou te alugando de novo. É. Ah, mas faz assim. O pessoal do pequeno grupo vai chegar. Eu fico conversando com eles, faço sala, sei lá. A gente dá um jeito. Mas fica relaxado, tá bom, amor? O sábado ele começa independente de onde a gente está, tá bom? É, você está certo. Eu vou tentar relaxar mesmo. Beijo, amor. Te amo. É, ainda que você não trabalhe, a cidade ofusca as possibilidades que o pôr do sol traz. Para aproveitá-lo, você precisa ter tempo, coisa raríssima hoje e um local que aponte para o descanso. Mas e quem disse que a cidade quer descansar? Não só as pessoas, mas as próprias coisas? O homem conseguiu criar situações que, como ele, não podem parar, não podem deixar de girar. Eu só queria ter chegado a tempo para fazer o pôr do sol. comer um pão de queijo quentinho. Ah, é de tarde do que mais tarde. Ainda dá para fazer o pôr da lua. E aí, galera. Quer comer quente pão de queijo? Não, não, não. De quente, abaixa minha cabeça. Amigão, fica tranquilo, cara. O importante é que a gente está aqui junto agora. É propósito. Feliz sábado, viu? Você pode encontrar paz num pôr do sol bonito, com brisa no rosto e montanhas ao fundo. Mas pode também encontrá-la na gentileza, no perdão, na amizade eficiente e num bom riso. Ainda existem lugares para descansar. Quando eles não forem físicos, que sejam dentro da gente. O sábado é um fio de ouro que transpõe toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E mesmo vivendo num mundo tão complexo como o nosso mundo, o mundo dos nossos dias, nós podemos guardar o sábado. Uma das preocupações maiores que eu tenho é com relação ao momento quando o sábado está chegando. Porque muitos trabalham em cidades enormes, tem trânsito, tem distância, tem uma porção de preocupações. E quando chega o sábado, ainda não estão em casa. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele está bramando como lê. Então eu diria para você o seguinte, use as mídias sociais, as ferramentas que nós temos, para fazer o culto de pôr do sol na sexta-feira, para receber o sábado, junto com a sua família ou com os seus amigos. Eu faço o pôr do sol com a minha esposa e com o meu sogro que mora comigo, através do FaceTime. E é uma coisa assim tão gostosa, que você sente a presença de Deus e você sente até a presença da sua família. Você também pode fazer isso. E eu desejo que mesmo vivendo num mundo complexo como este, o sábado, que é um fio de ouro que transpõe toda a escritura, ele esteja presente na sua vida. Deus abençoe você. Tchau.